O que você me olha assim? Não vale dizer que você também é afim Confesso, eu penso em você todo dia Queremos saber como é que seria acordar de manhã E não ver a minha cama vazia Ei, eu ouvi você me olhar assim Vem fundo, vem forte Vem pra dentro de mim Ei, ela é baba que se espreira de bobeira O tempo passando criando poeira Então só me diz Por que você me olha assim? Ei, pra que esperar Por que não tentasse os meus olhos Já me falaram tudo Se mesmo assim Você viu em mim Algo pra mudar Me diz o que é que eu mudo Ei, eu ouvi você me olha assim? Ei, ela é baba que se espreira de bobeira O tempo passando criando poeira Então só me diz Por que você me olha assim Por que você me olha assim? Pergunta sem medo Pergunta sem medo Tudo que quiser saber de mim Então se a gente Fechar o negócio Te tiro de ti Tu me tira pro próximo Assim vamos indo até eu virar Eu também quero que for Euhaltem rua man